Logo de manhãzinha Toda diz-te na garros E a malta toda diz-te na garros Nem em dias de jogo nos sabem desagarrar Pior essa nossa equipe não consegue ganhar Se chegamos de madrugada Mulher começa a discutir São horas de levantar Não são horas de dormir E a malta toda diz-te na garros E a malta toda diz-te na garros Quando elas vão às compras Nós é que carregamos E ainda por cima Somos nós que pagamos Nem os novos telemóveis Que têm tudo para brincar Quando elas nos ligam Começam a agarrar E a malta toda diz-te na garros E a malta toda diz-te na garros As nossas amigas São todas um perigo Dizem logo Ai mais coisas Não és apenas um amigo Se temos uma mensagem Ou apenas um elogio Nossa mulher manda-nos logo Para a ponta que caiu E a malta toda diz-te na garros E a malta toda diz-te na garros E a malta toda diz E a malta toda diz E a malta toda diz E a malta diz